Música 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 Oi galera, beleza? Isso aqui é o Felipe com mais um episódio de RECSIT 2 E bom galera Vamos ficar com continuidade Hoje, cá Só que eles trazem essa serpente aqui Pongo Pongo, vamos sair no episódio número 8 De RECSIT 2 Se você não assistiu os últimos episódios Recomendo que você vá lá e veja Pô, eu vou cozinhar aqui no cuidado Eu passei de pouco galera É um prazer de ter Vídeo de EXPREME ONCE hoje Caca a nossa maracona Vou deixar o link aqui Pô, quer saber de cara fácil Não, cara pacífico Mas sabe que eu tento fácil Ai não, ai não Vocês viram né? Ai não Vocês viram né? Como é que tá com esse tipo de coisa Como é que tá com esse tipo de coisa Eu tenho outra picareca que resseca pelo menos Eu tenho outra picareca que resseca pelo menos Que bom Vamos seguir aqui com a série Que bom vamos seguir aqui com a série Em casa Lá no Novo Mundo também Que lembrando comigo Que vocês faixem episódio Cá tem Novo Mundo Só que eu tô pensando galera O episódio saiu a noite Cá E fazermos um teste Pra ver se fica melhor de noite Não quero nem falar não, mas essa picareca aqui melhorou o encantamento. É eficiência coisa. 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 Carapuca que pariu. Carapuca que pariu. pode por paz, cara, nunca mexe vamos lá, vamos lá O que é isso? 10, fica apete. Eu já fiquei capaz aqui. Eu já fiquei capaz. 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 Mas eu vou passar aqui. Um outro porcalco mede. Um outro porcalco. 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 Não esqueça. 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 Não esqueça.